Olá, sou o Hugo Vasconcelos da QCursos Networks, eu tenho administrado mais de 250 cursos, a maioria aí na área de programação e eu estou fazendo alguns cursos na área de programação voltados para mobile, utilizando o Ionic, e esse curso ele é voltado para Ionic com banco de dados, onde eu ensino vocês a trabalharem com o Storage, que é um banco de dados nativo aqui do próprio Ionic, eu ensino vocês a trabalharem com SQLite também, para armazenamento local de dados, e ensino também no final a trabalhar com MySQL, onde você pode então criar as APIs, subir essas APIs aí em um servidor, tudo isso eu mostro passo a passo, criar o seu banco de dados dentro do servidor, eu utilizo a Ambler, que tem um servidor gratuito, então vocês acompanham na aula, mesmo que vocês não tenham servidor de hospedagem, vocês conseguem hospedar e testar o passo a passo, então vai funcionar tanto testando aqui via browser, que é a forma mais fácil de você testar sem ficar dependendo de AVD ou dependendo de teu dispositivo, então você pode testar direto aqui, ou testando também direto no telefone, como estava aberto ali anteriormente, somente dá um comando aqui que manda ele fazer o RAM ou build na plataforma que você desejar, pode ser Windows Phone, iPhone com iOS, Android, eu estou utilizando o celular Android, então estou testando via Android, mas também ensino vocês a testar em outras plataformas, se você não tiver nenhum conhecimento no Ionic, é interessante você acompanhar antes o curso que eu fiz, que é de Ionic introdutório, onde eu ensino aqui sobre a documentação, passo a passo, instalação, componentes, tudo, 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 lembrando que o Ionic vai funcionar com base em HTML e Angular, então a programação aqui interna dele é Angular, mas quando nós tratamos, por exemplo, com banco de dados externo, nós podemos trabalhar com PHP, como vocês estão vendo aqui, fazendo um acesso externo, criando aqui funções e consultas para que ele possa inserir dados, apagar, retornar dados, fazer deleção, então nós precisamos dessas APIs e podemos através dessas APIs manipular as informações dentro do nosso aplicativo, se você tem um sistema web feito em PHP ou um site, você poderá fazer a comunicação do seu aplicativo com esse site, utilizando os arquivos que já estão prontos, as APIs que já estão prontas, então tudo isso é interessante, você vai aprender aqui dentro desse curso, o que eu faço basicamente é criar um CRUD em cada um dos três tipos de banco que eu julguei mais necessário mostrar para vocês, esse que é o Storage, SQLite e MySQL, existem outros bancos de dados também que vocês conseguem comunicar com o Ionic, por quê? Porque ele tem aí uma gama de comunicação muito extensa, isso vocês vão ver na documentação, então funciona para a ideia aqui entre outros bancos de dados, mas eu achei mais interessante esse e a minha preferência sempre vai ser por MySQL e se for um banco local para um aplicativo menor, pode utilizar o SQLite que funciona muito bem. Aqui então, vou mostrar um pouquinho do último que eu fiz, que foi esse com MySQL, então aqui basicamente nós temos uma opção de cadastro, não preocupei com a parte de visualização, componentes, porque isso eu mostro no curso introdutório, esse o foco foi realmente somente base de dados, e depois também no curso de desenvolvimento de aplicativos, eu vou focar mais na parte visual, utilizar uns componentes interessantes que o próprio Ionic aqui nos oferece, então isso aí é muito, muito simples, você pode utilizar HTML e CSS para poder criar as telas, então se você tem um pouquinho de conhecimento web, pode ter certeza que você vai gostar muito do Ionic. Basicamente o que nós temos aqui então é uma listagem, onde eu posso fazer edição dos dados ou deleção dos dados, então eu mostro aqui o CRUD, né, utilizando o MySQL, e posso fazer também inserção. Esse já está apontando para o meu servidor hospedado, vamos fazer um cadastro novo aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, um outro e-mail, inserir aqui, ok, e assim, um, dois, três, e quando eu clicar para enviar, ele vai recuperar essas informações aqui para mim, e vai cadastrar também ela aqui dentro do meu banco de dados, que não está local, eu cheguei a mostrar com o banco de dados local, então, só que com o banco de dados local, ele vai funcionar para você testar via browser, porque o Ionic, através da porta 8100, eu consigo testar aqui via browser, porém, para testar direto no celular não é possível, porque o localhost está rodando no navegador, ele não está de forma alguma rodando no meu telefone, então eu jamais conseguiria testar de lá, então percebam que aqui ele registrou, funcionou perfeitamente, eu tenho o registro feito, e outros bancos de dados que eu cheguei a mostrar, vou até abrir aqui no telefone para que vocês possam ver, utilizando o comando ali, ele já instala direto no celular, foi o aplicativo do... eu vou até encontrar ele aqui, porque parece que eu acabei apagando, então foram três que nós fizemos, que foram um projeto para o storage, um projeto para o MySQL, e um projeto para o SQLite, todos eles eu mostro passo a passo aqui, e utilizo também a criação e o CRUD, dentro aqui do nosso Visual Studio Code, não vai dar para passar todos eles, mas basicamente é um CRUD completo, explicando detalhado como que nós trabalhamos aí, então no decorrer do curso vocês vão aprender isso, também vou deixar a descrição de cada uma das aulas aí, de toda a grade, deu 60 aulas no total aqui o curso, está bem completo, tudo que vocês precisam saber de banco de dados tem aí no material, um abraço e até as próximas aulas.